Depois de alguns dias de negociação, a Daís José Gonçalves decidiu se apresentar à polícia. O crime foi na cidade de Lagoa Formosa, mas o autor do homicídio impôs condições para se apresentar. Me ligaram um advogado, outro advogado, sempre querendo apresentar e havia uma desculpa ou não. Tanto que nós já estávamos desistindo da hipótese dele estar apresentando e já íamos realmente procurá-lo. Estava com muito medo da situação na Lagoa Formosa, da família, de represálias e preferiu apresentar aqui em Patos de Minas. O receio de se apresentar na cidade onde o crime aconteceu tem explicação. Adair matou pelas costas o entregador Kennedy Alexandre de Souza. O crime aconteceu na manhã do dia 21 de maio e foi todo gravado por uma câmera de segurança. Câmeras de segurança flagraram todo o crime. O autor, identificado como Adair José Gonçalves, de 23 anos, chama o montador de móveis para conversar. O diálogo dura alguns minutos. Kennedy dá as costas e, ao se virar para se certificar onde estava Adair, é surpreendido com dois tiros no tórax e um na cabeça. Kennedy cai sem vida, fora do ângulo de visão da câmera. Uma terceira pessoa corre na direção de Adair, que aponta a arma. Desnorteado, o rapaz se afasta. No depoimento à polícia civil, nesta quarta-feira, Adair tentou explicar o motivo do crime, que teria sido motivado por ciúmes. Ele realmente confirmou que o motivo do crime foi o envolvimento com uma menina de Lagoa Formosa, em que a vítima, nesses últimos dias, veio a estar envolvida com ela também. E aí, em virtude de ameaças, acabou ocasionando a morte. Ele alegou algumas ameaças por parte da vítima, o que já era esperado. É porque o morto não fala, então ele pode alegar que a vítima estava ameaçando ele muito. Mas não ficou comprovado. Ao contrário, a gente ficou comprovado que ele estava vindo atrás da menina e da vítima. Adair, por que foi o motivo do crime? Adair, por que você matou lá o Kennedy? Adair, por que você matou? De acordo com o delegado Érico Rodovalho, a frieza do autor, no entanto, chamou a atenção. Ele é um cara muito frio, é um cara muito frio mesmo, fala muito devagar, confessa naturalmente as coisas, mas em nenhum momento eu notei nele um arrependimento. Ele fala que ele é doente e que sofre de doenças psicológicas e que vai tentar suicídio e tal, mas para matar a pessoa ele foi bem ciente daquilo que ele fez. Inclusive, ele foi conhecer a vítima, ele pesquisou no Facebook quem era a vítima para ir até onde era. Então ele teve muita ciência daquilo que ele estava fazendo.